Música Começou mais um vídeo Esse vídeo é um pouco diferente Não é muito diferente não, mas eu estou acostumado a esse vídeo Que vai ser um vídeo de 12 milhares Tipo, que os caras aceleraram Lá que te encontram, burnout, saí da de lá Então é assim, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo E é nóis E veio aqui, 918 2RS Tem que sair afritando E só corta de giro E só corta de giro E aí 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 Eu perdi um pouquinho da tensão, meu Só um pouquinho de tensão E aí E aí E aí E aí E aí GT3RS E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí